Eu costumo dizer que na nutrição nada é igual a nada. Existem uma série de diferenças entre todos os macronutrientes, por isso que a gente tem que tomar o cuidado na hora de generalizar. Por exemplo, nem toda gordura faz mal para a saúde, mas algumas fazem. As gorduras que mais fazem mal para a nossa saúde são as chamadas gorduras saturadas, que estão presentes principalmente nos alimentos de origem animal. Então é aquela gordurinha da picanha, ou então aquela banha do porco, a manteiga, leite derivado são ricos em gorduras saturadas também. Outro tipo de gordura que faz muito mal para a nossa saúde é a gordura trans, que está presente principalmente nos alimentos industrializados, como biscoitos, como sorvete, doces. É um tipo de gordura que é fabricada em laboratório de forma artificial para melhorar a consistência dos alimentos. Tanto a gordura saturada quanto a gordura trans acabam tendo um efeito mais inflamatório no nosso organismo, podendo aumentar, por exemplo, o risco de aumento de colesterol, as doenças cardiovasculares e também o ganho de peso. Já as gorduras poliinsaturadas e insaturadas, que estão presentes principalmente nas gorduras de origem vegetal, elas acabam tendo um efeito mais benéfico para a nossa saúde. Principalmente a gordura do azeite de oliva, a gordura do abacate e das sementes e oleaginosas, como sementes de abóbora, castanha de caju, amêndoas, nozes. Todas elas vão ter um perfil de gorduras mais saudável. Então, na hora de preparar os nossos alimentos, é importante evitar o uso dessas gorduras saturadas e gorduras trans, que a gente encontra principalmente na banha de porco, na manteiga ou mesmo nos produtos industrializados, mas também é importante a gente evitar o uso daqueles óleos refinados, porque durante o processo de refino, a gordura que seria boa dos vegetais acaba ficando oxidada, perde uma série de propriedades que pode fazer mal para o nosso organismo, como por exemplo, no caso do óleo de soja, no óleo de milho. Então, as melhores gorduras para a gente cozinhar são o azeite de oliva, e para cozinhar não precisa ser o azeite extra virgem, pode ser um azeite virgem normal. O óleo de coco, que apesar de ser rico em gorduras saturadas, é um tipo de gordura saturada de cadeia média, é um tipo diferente, bem menos inflamatório, e o óleo de abacate, que a gente já encontra disponível na maioria dos mercados. Outra técnica de preparo é você cozinhar pingando água, nesse caso você não precisa nem adicionar gordura. Muita gente, principalmente no interior do país, acaba usando a banha de porco para preparar os alimentos. Mas esse tipo de gordura, ele acaba sendo uma gordura saturada, que não é interessante quando existe um processo inflamatório. Então, quando você tem uma doença cardiovascular, quando você tem o colesterol alto, você tem o triglicérides alto. E vale lembrar também que esse tipo de gordura, a gordura saturada, de cadeia longa, que está presente principalmente nas gorduras de origem animal, como eu havia mencionado, são um tipo de gordura que acabam se depositando no nosso corpo com muito mais facilidade do que as gorduras poliinsaturadas. Por isso, a gente até pode de vez em quando utilizar a banha de porco para cozinhar, mas na maioria dos dias é melhor a gente optar por gorduras mais saudáveis, como o azeite de oliva e o óleo de abacate, por exemplo.